Melhores cursos para fazer na adolescência Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil Meu nome é Paulo Costa, fundador do Papo Cursos No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os melhores cursos para fazer na adolescência Você que é jovem e quer se preparar para o mercado de trabalho Quais são os cursos que é interessante você ter no seu currículo Para que você ocupe as melhores colocações no mercado É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje Vou te dar 10 dicas aqui, quais são os 10 cursos que eu recomendo que você faça E todos esses cursos que eu falar, você pode fazer gratuitamente no nosso site Como é que funciona o site Papo Cursos Online? Eu vou te dar esse recado aqui para você papocursosonline.com.br é o nosso site de custos grátis O link está na descrição para você depois conferir E é muito fácil, você clica no site, se cadastra Vai para a página que tem todos os cursos disponíveis E lá tem mais de 30 opções de custos gratuitos para você Nós não cobramos nada para você fazer o curso Para você assistir as aulas Para você fazer a prova A única taxa que o Papo Cursos cobra é uma taxa de emissão de certificado Caso você queira adquirir o teu certificado Preço normal de certificado é R$39,90 Mas utilizando esse cupom aí, primeira vez que está aparecendo na tela O teu certificado vai cair R$39,90 para apenas R$24,95 Então aproveita o recado dado aqui para você Vai lá no nosso site e confere essas grandes oportunidades de custos gratuitos para você Tá bom? Quais são os 10 cursos que eu recomendo Você que é adolescente, você que quer conquistar o seu primeiro emprego Você que quer ser jovem aprendiz Quais são os melhores cursos para você fazer? Preste atenção nessa lista Já anota esses 10 cursos Depois você vai buscando se qualificar O décimo é o que eu mais gosto Que eu acho mais importante para você, tá bom? Então fique esperto Vamos ao primeiro curso Curso de oratória Muitos jovens Muitos que vão começar a vida profissional Têm dificuldade em se comunicar Têm dificuldade, por exemplo, em fazer uma apresentação na escola Então esse curso de oratória primeiro vai te ensinar Sobre como você deve falar Quais as suas formas corretas Falar sobre entonação, firmeza na voz Vai mostrar para você gesticulação Para você aprender a dominar Esse tipo de situação Para você tanto falar no 1 a 1 Como falar para várias pessoas Você vai ter técnica para isso É um curso que vai te ajudar demais E para quem é tímido, então, nem se fala Cara, você vai ver uma mudança grotesca Da tua forma de tratar as pessoas É muito brusca essa mudança Mas para melhor, tá bom? É uma mudança para melhor Melhores cursos para fazer na adolescência Dica número 2 Marketing pessoal É muito comum os jovens se prejudicarem Quando eles vão falar sobre esse assunto de marketing pessoal Porque a maioria, às vezes, não tem noção Como que o marketing pessoal atua Primeiro, você tem que se preocupar na sua imagem Como que as pessoas te veem Para depois você tentar vender um produto Ou um serviço para dentro de uma empresa, né? Então, cuidado das suas redes sociais Cuidado de você Etiqueta-se como você se vestir da forma correta Isso você vai aprendendo no curso de marketing pessoal É muito importante para você Melhores cursos para fazer na adolescência Dica número 3 Atendimento ao cliente Nesse treinamento, você vai aprender a atender bem as pessoas Você vai aprender a cativar os seus clientes Você vai aprender a reter os clientes que você atender Porque o atendimento serve para isso Para fidelizar o cliente Fidelizar nada mais é do que fazer com que aquele cliente Que comprou uma vez de você Compre de novo e novo e novo E esse curso, ele é muito valorizado pelas empresas Por isso, você tem que ficar esperto com relação a isso Tem que ter um curso de atendimento ao cliente no seu currículo Isso vai te ajudar demais Melhores cursos para fazer na adolescência Dica número 4 Custo de marketing Marketing nada mais é do que fazer com que aquele cliente Venha até a empresa para comprar o seu produto Estratégias para atrair o cliente Estratégia para o cliente vir comprar na tua empresa Você vai aprender sobre isso, cara Nesse curso de marketing Tem várias estratégias legais Que você nem imagina Que as pessoas fazem Que as empresas fazem E você vai aprender isso no curso lá É que, inclusive, eu ministro aula nesses cursos, tá? Oratório é comigo Atendimento ao cliente é comigo Marketing é comigo E alguns outros que eu vou falar aqui também Eu sou o professor lá E aí você vai aprender demais, tá? Por isso que eu recomendo tanto aqui Tá bom? Melhores cursos para fazer na adolescência Dica número 5 É o curso de operador de caixa Por que esse curso é tão interessante? Porque, raciocina comigo Na sua cidade, certamente, deve ter supermercados Deve ter loja Todo lugar que você vai comprar alguma coisa Onde você paga? Você paga no caixa, não é mesmo? Então é interessante a qualificação nessa área Por exemplo, tem atacadões, né? Aqueles supermercados gigantão lá Tem 10 caixas E ali tem as meninas que são caixa de manhã Aí a tarde já são outras pessoas que trabalham como caixa Então, assim, tem muitas pessoas trabalhando nessa função Então, é uma função E é interessante ter uma qualificação Porque tem muitas oportunidades Faz sentido? Então, aproveite essa oportunidade também Cursos para fazer na adolescência Dica número 6 Atendente bancário É muito comum os bancos, por exemplo Abrirem muita vaga de jovem aprendiz Vaga para primeiro emprego Jovem aprendiz, eles são obrigados a abrir todos os anos vagas para essa área, né? Então, atendente bancário é um curso que te autoriza A você ser uma pessoa ali para trabalhar naquela empresa Entende? Para aquele banco Então, é muito bom você ter um curso como esse no currículo Porque você pode iniciar sua carreira em um banco, por exemplo Na tua cidade, na tua região Então, eu valorizo demais Melhores cursos para fazer na adolescência Dica número 7 para você É o curso de informática básica Não adianta você ter vários cursos como esse que eu falei E o de informática básica você não ter Você não saber mexer no computador Então, na hora que vamos ver As empresas, na maioria delas, cada vez mais estão digitalizando muito, né? Então, não cabe mais você não ter qualificação Não ter uma informática no currículo E você não preparar, tá certo? Para essa área Então, se prepare e faça o curso de informática básica É fundamental para o seu currículo Todos que eu falei, todos esses cursos que eu falei aqui Tem no nosso site de cursos grátis, tá? Então, você pode fazer lá também Melhores cursos para fazer na adolescência Dica número 8 Auxiliar administrativo Eu gosto sempre de ensinar para vocês uma coisa Você tem que estar sempre fazendo o curso Nas áreas comerciais e administrativas, tá? A área administrativa, auxiliar administrativo Ele é um curso coringa Porque ele serve para várias áreas Você pode ser auxiliar administrativo da parte financeira Da parte fiscal Da parte pessoal, né? Você pode ser parte administrativa, por exemplo A parte comercial ali Que tem que ter uma pessoa para fazer aquela parte dos pedidos Faturamentos, essas coisas Então, é muito interessante um curso de auxiliar administrativo no currículo Você vai aprender sobre as empresas, os setores Então, valores demais também, esse curso Melhores cursos para fazer na adolescência Dica número 9 Secretariado É um curso que vai te ensinar como você secretariar uma pessoa Geralmente pessoas importantes Tem sempre secretários Para poder ajudar ele A demanda de coisas que tem, né? A filtrar as coisas que chegam para ele Então, secretariado é um curso interessante Para você ter um currículo Para você começar a sua vida profissional também Recomendo também esse treinamento Que você encontra no nosso site de cursos grátis E para finalizar O curso que eu falei Que eu considero o meu preferido E recomendo demais para você O curso de inteligência emocional Para você aprender sobre como funciona o seu cérebro Para você aprender a não ser uma pessoa tão estressada Por que você é uma pessoa às vezes tímida Por que você é uma pessoa às vezes Que fica muito ansioso Ou ansiosa Ou muito depressivo Você vai aprender sobre isso Ter controle para não explodir com facilidade Para não ficar com raiva o tempo inteiro Então, esse curso ele ajuda demais Todos os adolescentes na sua formação profissional Então, recomendo para você esse treinamento E agora eu queria ouvir você Quais desses cursos você já tem Comenta aqui para mim E quais desses você vai fazer Comenta aqui Tamo junto Aquele abraço Se não é inscrito no canal ainda Se inscreve agora para não perder os próximos Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend